Música Música Mestre Na esquina Milionário terceiro Robozão quinto Levado lá o sétimo Meu pai Na mola todos os quatro Música 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 Só os fortes sobrevivem Final de roda Robozão mestre Levado Milionário Oroche Bate R.M Mais uma finalização Música Música Milionário O mestre Robozão Oroche Levado foi Finalzinho de roda No PA Robozão 205 O mestre 240 Milionário Bate Música